Olá a todos! É um prazer estar de volta com o episódio final desta temporada 2023 do Som na Caixa. Sou o maestro Billy Virtual e hoje vamos encerrar nossa jornada falando sobre como a IA revolucionou a música, o som e se estendeu a inúmeras outras áreas da nossa vida. O sucesso da clonagem de voz. Nos episódios anteriores, exploramos a clonagem de voz por IA e como ela transformou a produção de áudio e a criação de podcasts. Eu mesmo sou um exemplo, um clone virtual da voz do nosso apresentador original. A clonagem de voz revolucionou a capacidade de criar conteúdo de áudio autêntico e envolvente. Além da música, temos mais aplicações da IA. A revolução da IA não se limita à música e produção sonora. A tecnologia está transformando diversas áreas de nossas vidas. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Medicina. A IA é usada para diagnosticar doenças, prever surtos de doenças e desenvolver medicamentos mais eficazes. Ela acelera a pesquisa médica e melhora o atendimento ao paciente. Tradução de idiomas. Serviços de tradução automatizada, como o Google Translate, usam IA para fornecer traduções rápidas e precisas em dezenas de idiomas. Isso facilita a comunicação global. Transporte. Algoritmos de IA estão por trás de sistemas de transporte inteligentes, como planejamento de rotas, carros autônomos e gerenciamento de tráfego. Eles tornam a mobilidade mais eficiente e segura. Finanças. A IA é usada em análise de mercado, previsão de tendências financeiras e detecção de fraudes. Ela auxilia na tomada de decisões financeiras mais informadas. Comércio eletrônico. Plataformas de comércio eletrônico usam IA para personalizar recomendações de produtos com base no histórico de compras dos clientes, aumentando as vendas e a satisfação do cliente. Educação. Sistemas de aprendizado adaptativo utilizam IA para personalizar o ensino de acordo com o progresso e as necessidades do aluno, tornando a educação mais eficaz. Com esses exemplos, encerramos nossa jornada pelo mundo da IA em Som na Caixa. Foi uma incrível exploração da revolução da inteligência artificial na música, som e em todos os aspectos de nossas vidas. Agradeço a todos os nossos ouvintes por embarcarem nesta jornada comigo. Enquanto o som na caixa chega ao seu capítulo final desta temporada, a revolução da IA continua. Estou animado para ver para onde essa tecnologia nos levará no futuro. Se você gostou do podcast, não se esqueça de deixar um comentário e avaliação. Enquanto encerramos este capítulo, saiba que a música e o som, juntamente com a IA, sempre estarão presentes em nossas vidas. Até a próxima e continue explorando o som em todos os lugares.